Ricardo Batista Ratóquistão, na Rússia Plenária, relaciona o acontecimento de Eloronê em Fulano em Fevereiro. A fã é gloriosa com o pescador Ida e a área Tachitolo. Representante povo Ida, a fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo, mas quase se tornou. A fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo, mas quase se tornou. A fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo, mas foi Tachitolo. A fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo. A fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo, mas foi Tachitolo. A fã é que o Simeitinaru era, não foi Tachitolo. Entretanto, e a loronê em Fulano em Fevereiro, não foi Tachitolo, não foi Tachitolo, mas foi Tachitolo. E a área tacitolo, uainira balucutaci. Matebian, nissing mate, retanfali e domingo, lorencia fulam fevereiro, né? Há foi em família Cira Bucatuir durante loronhat nilaram. Celestina Telles, Eliguaio, Giameng.